É isso aí pessoal, alô você que nos acompanha aqui em nossas redes sociais, Riripoca da Positiva Eu, Goiano, chapéu de couro Hoje, segunda-feira, 24 de outubro de 2022, o trabalho não para, o trabalho continua Aqui o pessoal trabalhando forte e firme Consórcio Chambuá, a obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia O pessoal descendo ali pra ir pro almoço Pegar o bom, hein? É, meu filho, pegar o bom O Rio Araguaia continua as águas subindo E a obra não para Aqui é o papai Bolsonaro que tá fazendo, meu filho Você tá pensando o quê? Aí a petesada fica com dor de cotovelo Dizendo que a obra tá parada Porque o povo que inventa fake news é os petralhas, viu? É, meu filho, esse povo do PT aí são os reis das fake news Aí depois diz que é nós, bolsonaristas Mas nós mostra, mata a cobra e mostra o pau aqui, ó A obra não para, a obra continua Ponte sobre o Rio Araguaia A movimentação das balsas ali Olha aí, agora tá as quatro balsas do lado daqui, ó A pau passavinha passou aqui igual uma bala, Goiânia Eita lá, ó, as quatro balsas M road transporte lá do outro lado A da Pips ali A outra tá saindo, a outra tá chegando E é o vai e vem das balsas Que a mamata tá acabando, papai É, 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 a mamata tá acabando Tem muitos políticos, enfim Que mama aí nas tetas da balsa Mas o Bolsonaro tá tirando a mamata Que nem diz o nosso futuro governador do estado de São Paulo Tacis de Freitas Vamos aposentar as balsas O desenvolvimento chegando em nossa região ali Nossa amiga Asprila ali, ó Chegando com a sua voadeira ali Com a bandeira do Brasil E é nóis E depois de nóis, é nóis de novo Deixa a gente de poca piá É, Goiânia O Goiânia tava com saudade de você, Goiânia O Goiânia tá por aqui Cadê o nosso amigo Goiânia? Rapaz, sumiu Cadê? Olha aí E aí, Goiânia? Ô, rapaz Só na irmã? Só na irmã E as novidades? Rapaz, novidade não tem não Tem não? Olha aí E tá confiante pro dia 30? Ô, tô, doutor É nóis ou não é? É nóis ou não é? É nóis É nóis Eita, Goiânia Um bom dia aí, pessoal do YouTube Goiânia, não choveu, graças a Deus, né? Mas tem mais chuva, pô Ah, pra ontem choveu muito, ó E o rio começou a chover Cada dia tá aumentando muito, tá, Goiânia? Tá aumentando Aumentou muito, hein Tá chovendo lá pra cima, acho que muito Pois é, só alegria Goiânia, aí logo, logo Nós estamos fazendo os vídeos aí dentro do rio Porque é o seguinte Tava muito feio esses dias Fumaçado O pessoal cobrando Falando, rapaz, o gilipoca Mas Goiânia não tá fazendo os rios mais não É porque é o seguinte É... Tá muito esfumaçado, né, Goiânia? Tava, muito Olha aí Tá, hoje ela tá meio, né? Tá Mas com essa chuva baixou mais Baixou, e vai baixar mais ainda É isso aí, meu povo Tamo aqui, ó O lado da barraca aqui do açaí É, o ponte do açaí Um abraço ao nosso amigo Fabinho Toda a galera do ponte do açaí E nós nessa manhã de segunda-feira Giripoca e o Goiânia no chapéu de couro Tamo junto É nóis É depois de nóis É nóis de novo Pronto Tchau, tchau Tchau, tchau